Galera, aqui quem fala é o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de Minecraft Hoje eu tô aqui com o meu irmão Gabriel, ele que é o editor do vídeo hoje Então bora lá, deixa muito like hein Deixa muito like tá gente Vou pôr aqui ó Ah é, não é esse mapa aqui não Deixa eu pôr aqui no mapa Irmão dá um corte aqui pra mim chegar no mapa Assim tá dando ó Eu tô põendo ali pra me completar o tutorial Galera, eu tô põendo ali agora o mapa tá Pra gente completar o tutorial do Manny Vai Gabriel É Cheguei mais perto de galera pra vocês verem melhor É galera, eu sou esse né, como vocês já viram no vídeo Cada vídeo que eu faço E passa lá no canal Passa lá Passa lá no canal da minha tia Ela tá gravando um pouco de vídeos, tá pessoal?